Esta é pra você que pretende morar na região do Morumbi, com toda a infraestrutura local, com todo o comércio da Giovanni Gronk. E atenção, você vai estar bem em frente ao Open Shopping. E tem acesso à rua Dr. Luiz Migliano, à própria Giovanni Gronk, Francisco Morato. Toda a infraestrutura. Tem o Shopping Jardim Sul, inclusive o Play Tennis, tem a lanchonete Blaming, Blockbuster, Colégio Nossa Senhora do Morumbi, tem o Shopping Portal também. Quer dizer, a localização pra você vai estar realmente muito boa. Tem a lanchonete Outback também, e tudo isso pra você em apartamentos de dois dormitórios, terraço, uma ou duas vagas de garagem. Agora, atenção, você tem pressa de mudar? Então a hora é agora. A previsão de entrega é pra janeiro de 2003, ou seja, super pertinho. Então não perca esta chance que está aí aparecendo na sua vida. Projeto de lazer, churrasqueiras, jardins, salão pra festa, playground e área esportiva também. Atenção mais uma vez, condição especial para as últimas unidades. A partir de R$ 70.200, o financiamento é pela Caixa Econômica Federal, com todas as vantagens que a Caixa Econômica oferece pra você. Realização, passarele, vendas e taplan. Já sei, todo mundo quer anotar o endereço? Também puderam, né? O apartamento na região do Morumbi, com toda a infraestrutura, que vai, previsão de entrega agora, pra janeiro de 2003? Então não pode perder, não. É Rua Eduardo Joseph, 97, no Morumbi. Tem, inclusive, apartamento em exposição e eu quero que você vá conhecer. Sim! Quem sabe este não é o seu futuro apartamento. É Lago de Garda. Não pode perder. De jeito nenhum.